Fala meu povo galerístico, eu não sei se vocês vão ouvir o que eu estou falando, mas tudo bem, é só um, isso daqui, eu estou colocando aqui não, no Facebook, no YouTube, não sei, esse, no meu celular aqui, eu coloquei, deixa eu tirar aqui rapidão, eu estou sozinho, eu estou sozinho, não tem ninguém em volta de mim, mas tudo bem, eu coloquei no meu celular aqui um negócio, vindo para o serviço, olha o sol ali, cadê o sol? Ah, a coisa está para mim, tem que mostrar o sol lá, o sol está ali, que é o lugar onde eu gravava os vídeos de bom dia para o Facebook, mas como ninguém via, então eu parei, eu coloquei no meu celular aqui, uma daquelas lentes que eles vendem, para ficar coisado, certo? Eu não sei se fica coisado ou não fica, ela está aqui, depois no final do vídeo eu vou tirar e vou mostrar para vocês como é que fica, mas esse vídeo é do Facebook, eu estou passando aqui no Facebook, para dar um salve para vocês aí, que sempre acompanha nós lá na rádio, que sempre ouve nosso programa, lembrando que nós estamos lá todo dia, a partir das 21 horas, hoje é terça-feira, hoje vai a partir das 20 até as 22, só música com, só tema de novela, música que fez parte de tema de novela, se você quiser ouvir, você ouve pela internet, você ouve pelos aplicativos e você ouve, você ouve nós, e lembrando que sempre depois do Noite 87, tem o Paulinho Ferreira com o programa Love Night, muito romantismo para você na 87 FM, estamos passando em frente ao Cristino Cabral, todas as escolas coisadas, mas enfim, e pedi também para vocês, quem ainda não passou, quem ainda não conhece o canal do Gore lá no Youtube, dá uma passadinha lá, e vê os vídeos, comenta, deixa os likes, se inscreve, inclusive eu vou falar nesse vídeo aqui, que eu não falei ainda, porque eu queria só ver qual que era a reação, eu fiz o sorteio de uma caneca aí, esse tempo, e uma pessoa que acompanha aqui pelo Facebook, ganhou lá, mas aí a gente esperou, né, que a pessoa foi e comentou no vídeo para concorrer, aí eu fiz o vídeo falando quem tinha ganhado, e depois a pessoa demorou para se pronunciar, e nós tiramos, nós tiramos o vídeo do, quer dizer, nós tiramos o prêmio, inclusive aquela caneca eu já sorteei de novo, o Gil Barro sorteou no programa da manhã da 87, e a Maricota do Terra Nova ganhou, então é isso daí, vamos convidar vocês para passar lá no canal, dá uma força para o Gore, galera, não pode falar galera nos vídeos do Gore, mas enfim, dá uma força para nós, ajuda lá no negócio, e nós estamos fazendo uns vídeos legais, eu ia pôr os vídeos lá e aqui, mas eu só queria pedir para vocês irem lá, eu tenho também um canal no Telegram, tá, se vocês quiserem acompanhar o canal do Telegram, eu não vou deixar o link aqui no vídeo, mas aí embaixo aí, no Facebook, é em cima, né, aí em cima aí, eu vou deixar o link para vocês participarem do canal do Gore no Telegram, vamos lá galera, estamos aqui perto da igreja nossa, senhora de Fátima, então é isso daí, obrigado viu, para quem já acompanha o Rá Rádio, o canal, para quem vai acompanhar agora, dá uns negócios legais lá, tem o vídeo do dia das mães, eu trocando, eu entrevistei a minha mãe e perguntei por que a mãe promete que vai matar, escortejar os filhos, embora que elas não fazem, mas é bom não facilitar, mas ela explica lá o porquê, é o último vídeo do canal, vai lá dar uma olhada, vou deixar o link aqui embaixo também, ok, 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 Ah, eu vou tirar o negócio aqui para vocês verem, vou tirar o negócio para vocês verem se funciona, essas lentes que vocês compram no camelô, para melhorar o foco do celular, vocês não vão conseguir me ouvir porque está uma barulheira do caramba, vamos ver se eu consigo passar, vou conseguir passar, Ah, o cara vai legalzinho, vira e não dá seta, Ah, o Grandão deu seta e virou, é nóis, vamos que vamos, negada, corre negada, é nóis, Obrigado.